É isso aí, como é que tá, Levão? Tudo tranquilo? Tudo certo, cara. Sensação boa aí de... que vem coisa boa pela frente. Ah, legal. É sempre legal falar sobre aquilo que a gente gosta, né? É. E ainda mais, tendo pessoas que se interessam pelo assunto também, é sempre bacana de propagar a mensagem. Com certeza. E já vou agradecendo já a oportunidade aí, viu, Diegão? De ter me colocado essa missão aí de trabalhar esse conteúdo aplicado ao surf. Foi realmente uma oportunidade muito legal, cara. Pô, que massa, cara. Deixa eu baixar o som aqui. Massa que tu encarou aí com bastante firmeza, né? Tem a sabedoria pra tratar do assunto. Levou a sério. E, pô, ficou... O resultado final ficou sensacional. Essa que é a realidade, né? Eu vou fazer uma breve introdução. Acho que dá pra nós começar, dar um pontapé inicial, né? E vou fazer uma introdução aí sobre o que que vem pela frente. Você é uma... Tem que ter uma internet boa pra aguentar o tranco. Não, acho que não sei, mas apertou algum botão aqui, eu fiquei te escutando e fui indo no tubo. Não perdi lá, não. No futebol. Tá, legal, mano. Mas tá de volta aí, isso aí. Show de bola. Então, galera, só pra fazer uma breve apresentação, então, o Daniel... Opa, deixa eu dar uma pausa no som aqui. O Daniel é um grande amigo meu, hein? Aqui de Floripa. Que a gente se conheceu há uns dois anos e meio atrás, aí. Pegamos onda junto sempre aqui, aqui em Floripa. E eu sabia que ele tinha já um pouco desse contato com alguns conceitos ligados a bem-estar. E em determinado momento aí que eu tava querendo trazer um conteúdo extra para o curso Mestre das Previsões, eu acabei logo pensando nele. A gente, né, trocou umas ideias, ele gravou um conteúdo irado aqui pra mim, e onde ele trouxe essa experiência ótima do surf. Então, ele criou todo um contexto aí em torno desse conceito, né, da experiência ótima do surf. É por isso que eu trouxe ele aqui, pra ele falar um pouco mais sobre o assunto. Esse assunto é tão lindo, tão belo, que não dá pra deixar ele escondido, né? Tem que trazer à tona. E fica à vontade, Daniel, pra se apresentar aí pra galera que não te conhece. O vídeo, além de estar aqui ao vivo, depois ele vai circular e muito aí pelas redes, né? Com certeza. Bom, meu nome é Daniel Ramos, sou nascido em Brasília, mas sempre fui apaixonado pelo surf. No início era só uma relação mesmo esporádica, aquela coisa de ir nas férias e voltar e experienciar, né, o mar. E então, né, fui me aprofundando nisso. Claro, também gostando muito dessa parte do esporte, fui pra parte de educação física também, trabalhei muito nessa parte de educação física, com iniciação em natação e tudo mais, que também me deu uma outra visão dessa questão da relação com a água. Mas sempre fui muito interessado também com essa questão da saúde mental e dos conceitos que envolvem e permitem que a gente esteja vivendo bem, com satisfação e tudo mais. E eu acho que é um pouco disso que a gente vai tratar aqui hoje, de como experienciar, né, o surf, que já faz bem pra vida de tantas pessoas, né? Acredito que todo mundo aí que surfa e que faz qualquer atividade física, que, claro, facilmente vai poder também transportar esses conceitos que a gente vai estar falando aqui pra um outro esporte, mas todos sabem o valor que isso traz também mentalmente, né, pras pessoas. E hoje a gente vai poder destrinchar um pouco quais são esses caminhos e como, talvez, deixar isso mais recorrente, né, essa sensação de leveza e de satisfação com a vida que é tão preciosa e que o surf nos entrega tanto, né, com tanta consistência. Mas que tal, então, a gente conversar um pouco pra saber, então, como é que eu posso deixar isso ainda mais consistente ou ainda ter mais capacidade de gerenciar isso e se beneficiar. Ah, bacana, cara. Pô, e tu fez, foi educação física, né, a tua formação. Isso é o que tu estudou. Eu fiz educação física e depois eu segui pro mestrado, né, o mestrado foi em educação para a saúde. Então, junto algumas duas áreas aí bem estratégicas aí pra nossa vida. e focado, sempre focado nessa relação de exercício físico e benefício mental, né, desde a parte da universidade mesmo e depois também no mestrado focado nessa parte. Então, já tô um tempinho aí nessa brincadeira de fazer essa conexão, né, dos benefícios mentais e atividade física e movimento e aonde que tá as oportunidades de a gente estar se sentindo bem nessa vida aí. Show, show, Daniel. Massa. E aí, pra quem não me conhece, né, que às vezes entrou aí pelo Daniel também, eu me chamo Diego, eu sou oceanógrafo, trabalho com ondas, né, medindo ondas já há um bom tempo. Hoje eu trabalho vendendo equipamentos que medem ondas. E em paralelo, né, além de surfista também desde criança, em paralelo, eu tenho um projeto aí, um que eu rodo nas redes sociais que é pra falar sobre previsão de ondas e funcionamento dos oceanos com o objetivo, né, de tornar qualquer surfista autossuficiente nessa questão de planejar o próprio surf, planejar onde, quando surfar, além de melhorar a sua conexão com os oceanos. Acho que talvez aí é onde a gente converge, né, essa questão de tu conhecer mais o oceano, tu até melhora a tua relação com ele, né, tu conversa melhor com ele. E é por isso que eu gero os meus conteúdos aí sobre previsão de ondas. Eu estudei isso já faz longos anos aí. E aí resolvi compartilhar esse assunto. E nesse caminho de compartilhar assunto, eu vou chamando aí algumas pessoas que são estratégicas aí pra discutir esse tema. Tudo que tá nos entornos aí do tema de surf, a gente acaba trazendo aqui pra bater um papo. E o Daniel aconteceu dessa vez. Bom, fazendo já uma introdução ao assunto, principalmente, né, eu comentei anteriormente, mas até pra galera que tá chegando agora, eu tenho um curso que ensina as pessoas a ler melhor as previsões de ondas e a entender como é que funcionam os oceanos, ondas. E eu quis criar alguns bônus extras. Na verdade, durante os meus conteúdos, eu falo alguma coisa sobre mindset, alinhamento de expectativas, mas de uma forma muito amadora, com boa intenção, mas de uma forma muito amadora. Aí eu queria criar um bônus no curso sobre isso, porque é muito importante, né, você não criar falsas expectativas, tá com as expectativas sempre alinhadas. Quando eu lembrei do Daniel aí, de todo o conteúdo que ele tem, né, consigo nessa questão de saúde mental ligada a surf, aí eu chamei ele, propus esse desafio pra ele, pra ele gerar um curso aí, um mini curso de uma hora de duração. E ele me veio aí com essa tal da experiência ótima no surf. Eu lembro, quando tu falou comigo, tu até abriu um sorriso e falou, cara, cheguei num conceito sensacional. Exatamente. Pra nós dar um pontapé inicial, então explica pra galera aí o que é a experiência ótima no surf. Opa, deu uma travadinha, mas já vi que você perguntou. Bom, experiência ótima no surf, Diego, eu vou te explicar começando com uma mística que existe no mundo do surf, né, aquela questão da onda perfeita, né, aquela onda que a gente procura, que não existe só uma, mas a gente passa a vida inteira nessa busca, e no teu caso aí da condição perfeita, né, das ondas quebrando perfeitamente, ou aquele momento do mar que tá perfeito. E, bom, dentro dessa reflexão, né, instigado pelo convite que você fez, comecei aqui a buscar umas coisinhas, olhar de um lado, olhar de outro, e comecei a achar algumas questões. E eu, na minha percepção hoje, o que a gente busca, né, cada surfista, e todos os surfistas, acredito, né, buscam, na verdade, é a experiência ótima, e não a onda perfeita, porque, muitas vezes, a gente tá no mar, onde a gente até descreve ele como... Naquele dia você não tava bem, e eu acho que o que a gente busca mesmo é uma condição boa, e a gente também, internamente, bem pra aproveitar e desfrutar daquela maravilha. Então, é a combinação de uma condição interessante com uma experiência interna também, uma preparação interna pra aquele momento, né, é isso que eu chamo de experiência ótima. E é claro que, no teu caso aí, do curso que você traz, né, de saber prever bons momentos do mar, vai facilitar com que a gente tenha uma parte dessa combinação, mas ter também domínio interno de como você vai experienciar as coisas e perceber as coisas, isso também vai afetar com a outra parte de você tá bem num dia que tá bom. E daí é isso que eu chamo de experiência ótima. Não, ótimo. Pelo que eu entendo, até depois de ter visto o curso, é aquela questão, né, nem sempre um mar clássico vai te deixar no auge da tua satisfação. Exatamente. Legal. E como é que tu deixa essa experiência mais palpável, assim, como é, são vários elementos, né, que compõem essa experiência. Escreve pra nós aí, Alemão. Bom, o começo dessa brincadeira, quando você me fez o convite, esse desafio, né, eu já fui logo pra um conceito que eu entendo como que é um conceito já, vamos dizer assim, batido, mas volta e meia, vem à tona novamente aí na mídia e tal, que é o conceito de flow, né, que é daí que vem a experiência ótima, né, então essa experiência ótima. No surf, esse no surf é o que a gente tá fazendo aqui agora, mas a experiência ótima já é um conceito bem estabelecido já de muitos anos, que essa é quando a gente se sente leve e conectado a algum desafio, né, e a gente coloca tudo que a gente tem buscando essa, vamos dizer assim, essa execução, e a gente atinge uma determinada performance a um ponto da gente até, né, às vezes até, a gente chama meio que de êxtase, né, se desvencilhar dessa percepção do momento presente, tão conectado que a gente fica no que a gente tá fazendo, né, então aí tem os músicos que também facilmente a gente consegue perceber eles entrando em flow, os artistas plásticos e tudo mais, como também qualquer atleta de qualquer esporte. O que me deixou muito entusiasmado, vamos dizer assim, nessa questão do surf em si, é que eu percebi que o surf tem um alto potencial de fazer com que a gente entre em flow, né, então, o que que tem de bom nisso, além dessa sensação apenas, sensação gostosa de estar, né, se sentindo leve e espontâneo, é que isso gera uma saúde mental muito interessante. Então, a primeira questão é essa, tá conectado a um desafio no qual você acredita que é possível você enfrentar e não só enfrentar, mas como te dá, te chama, esse desafio te chama e você coloca todas as suas habilidades, competências ali nesse desafio. Esse é um dos primeiros pontos. O segundo ponto é uma capacidade de manter no momento presente, né, ou seja, estar no momento presente para reconhecer de forma adequada esse desafio, fazer a leitura do contexto e assim performar diante do contexto que está na sua frente. Então, esses são dois ingredientes, mais ou menos, que eu diria são principais, mas tem um terceiro que aí vem daquele ponto que você comentou hoje no início, que seria um pouco mais para esse lado de como você enxerga as coisas que estão na sua frente, que como você tocou no assunto da expectativa, foi aí que eu fui buscar também como solução que a gente chama de modelo mental ou mindset, né. Então, essa forma da gente perceber o que está acontecendo com a gente também afeta muito se a gente vai ter uma experiência ótima em qualquer circunstância ou não. E no surf, com certeza, afeta demais também, porque pode ser que a condição não esteja como você estava imaginando, mas mesmo assim, é possível você ter uma experiência ótima. E eu acho que se eu trouxer alguma coisa de valor para alguém aqui hoje, surfistas, vamos dizer assim, ou para quem não é surfista também, mas vai conseguir fazer essa relação com a vida, é que nem sempre as condições estão em ótimo estado, mas a gente pode ainda assim tirar bom proveito daquele momento que a gente separou para desfrutar, no caso do surf, né. Igual eu estava vendo hoje teus stories, ah, hoje eu não vou programar para amanhã porque eu estou com muito trabalho e tal. Uma vez você separou o seu tempo para o surf e você está lá na praia, que a gente tire uma experiência ótima dali e cresça dali e se desenvolva e ache desafios e se sinta instigado. Então, eu acho que... Opa, travou aí, Daniel? Está me escutando? Estou escutando. Ah, tá, beleza. Deu uma travada no teu vídeo, mas eu peguei o final ali. É, eu peguei o final que foi se sentir instigado e eu... Pô, eu recordo, tu até tocou no assunto de desafio. Opa, para mim está... Deu que está carregando a tua imagem. Tu estás me escutando bem? Opa, para mim o Daniel congelou. Opa, alô, Daniel? O Daniel deve ter dado mais uma travada por lá. Aí, ó. O Daniel saiu. Vamos chamar ele de volta aqui. É um conteúdo denso, galera. Pô, tem vários conceitos que ele trouxe aqui. Pô, o conteúdo como um todo, assim, é interessantíssimo. Vamos fazer o possível para espremer o máximo aqui da sabedoria aí do Daniel. Porque a gente está falando aqui desses conceitos aplicados ao surf, né? Mas como ele comentou mesmo, são conceitos que a gente aplica em qualquer situação da nossa vida. Isso que é o mais interessante. Daniel já apareceu aqui. Aí, estamos de volta. Estava te escutando. Chegou umas mensagens aqui, eu acho que está acontecendo isso. Chegou uma mensagem e cai. E cai? Não, beleza. Mas eu estava comentando, fazendo aquele comentário que, por mais que a gente esteja falando aqui voltado ao surf, mas são conceitos que são aplicados em qualquer área da vida. Exatamente. Interessante tu falar do flow. Duas coisas. O que tu falou do flow, eu tenho experiência muito forte com leitura ou com trabalho. Eu tenho uma facilidade de me concentrar e ficar envolvido. E como tu falou, sempre que tem um desafio ou um objetivo, uma meta clara, isso é atingir de uma forma bem mais prática, né? De entrar nesse fluxo aí. Eu acho bem interessante. Mas outro ponto que eu me lembro também de tu trazer, até pelas tuas aulas que tu deu, eu achei muito interessante o conceito do desafio, de como o desafio move a gente e ajuda até mesmo a gente nessas questões de Mindfulness, Mindset, a se concentrar, né? Que é o desafio que move a gente para o crescimento. E falo isso para te explicar um pouco para a galera esse conceito que também de um dos tópicos que faz parte da experiência que é o Mindset de crescimento. Exatamente. Eu achei muito interessante isso, porque para mim fez muito sentido que eu estava numa fase treinando para fazer uma maratona, minha primeira maratona da vida e uma das mais difíceis que tem, né? Então eu estava envolvido nesse desafio de uma forma e isso me puxando para cima e para frente, né? Em termos de treino, de várias questões e fez muito sentido o que tu falou do desafio ser um gatilho para te mover adiante, para te manter focado, para te abstrair, enfim, se quiseres comentar um pouco sobre esse tópico também. Diego. Eu gosto muito desse tópico, o Mindset ele é praticamente toda vez que eu vou falar um pouco de saúde mental em algum momento eu toco nesse assunto porque ele é a forma como a gente percebe o que está acontecendo conosco, né? Então eu gosto muito de utilizar esse exemplo, é o óculos que eu escolho ver a vida naquele momento e um dos pontos importantes sobre o Mindset é que ele não é uma coisa que é, por exemplo, ah, eu quero ser otimista e você vai conseguir ser otimista em todas as circunstâncias da vida. Não, flutua isso. É aquela coisa igual tem mar que você se dá bem, tem mar que você não se dá bem, que te desafia mais, se desafia menos. Então é uma busca incessante de conseguir, né, ter um olhar mais adequado. Qual é o olhar mais adequado? Não é essa questão de certo ou errado, mas sim aquele olhar que vai estar fazendo você crescer diante do que você está vivendo. Então, como a gente olha a vida e a conversa que a gente tem interna sobre o que está acontecendo conosco, isso afeta a forma como a gente vai agir, entendeu? Então sim, é um ponto crucial aí em tudo que a gente está falando e em saúde mental, então, importantíssimo. Então, bom, afeta a nossa percepção da realidade, né, porque a gente está conversando consigo mesmo, a forma como a gente está olhando aquilo, então afeta a nossa ação, então isso pode gerar obstáculos ou soluções, né, então o mindset, ele é um ponto crucial da gente trabalhar em nós mesmos para que a gente possa olhar as situações da melhor forma possível para tirar o mais proveito, né, para nós. No caso aqui, a gente está falando do mindset de crescimento, né, esse conceito também é um conceito bem estabelecido já dentro da psicologia, tá, e o que a gente, o que seria o mindset de crescimento? É basicamente um pouco disso que você falou, de buscar aprendizado em tudo que se está vivendo, todas as experiências de vida podem trazer para você aprendizado, né, os fracassos e as vitórias, e vocês mantendo constantemente em busca de onde tem oportunidade de aprender, pode-se dizer que sim é um mindset de crescimento. Só a perspectiva de que você pode aprender algo, né, de que você pode desenvolver uma determinada habilidade ou competência é o que está no cerne do mindset de crescimento. Ah, mas, pô, isso aí é óbvio, né, Daniel? É, parece óbvio, mas muitas vezes eu me pego funcionando no mindset que a gente chama de mindset fixo, um mindset mais estável, que qual seria esse mindset? Ah, de que eu não sou capaz de fazer determinada coisa, de que eu não sou bom nisso, de que eu não sou bom naquilo, né, ah, não quis, por exemplo, eu tenho uma filha de dois anos, às vezes posso me pegar num mindset, numa forma de ver a situação, não, isso aí é melhor a minha mulher fazer, porque pra mim eu não sei muito, ou seja, eu saio, eu me retiro da situação e também, ao mesmo tempo, retiro a minha oportunidade de aprender algo, né, então quando eu estou funcionando dessa forma, eu estou funcionando o que a gente diz num mindset mais fixo e não seria um mindset de crescimento, quando eu olho, não, porra, eu não sou tão bom assim, mas eu quero dizer então que tem oportunidade de aprendizado, como é que eu posso melhorar e como é que eu posso me preparar melhor pra essa situação numa próxima oportunidade, nem que seja acompanhar a minha esposa em fazer aquilo que eu não estava querendo fazer pra aprender com ela, aí já é um funcionamento mais voltado pro crescimento. No surf, no esporte, né, eu diria que no surf vai muito naquele ponto que você estava falando, de olhar o mar, né, e achar o que que está ali no mar que pode te oferecer algo e o que que pode, o que que está ali pra você aprender, o que que você pode, o que que está ali pra você tirar, nem que seja só a parte física ou a apreciação do momento, da beleza ou da capacidade de se concentrar e de ficar ali e não pensar no trabalho, ou até botar pra dentro de um tubão de dois metros e saber funcionamento, entender todo o funcionamento da prancha e talvez cair uma, cair duas e na terceira pegar a onda da vida, né, ou seja, é continuar buscando essa performance e essa busca incessante, né, de fazer melhor, né, uma sessão após a outra. Então, acho que o mindset de crescimento viria um pouco mais pra esse lado dentro do surf e de desenvolvimento da parte física pra estar preparado pra condição que você quer, né. Não, legal, legal tu falar isso porque por anos da minha vida eu surfar, eu morei em Itajaí, fiz minha faculdade em Itajaí, onde tem duas praias ali icônicas, Balneário Camboriú que é uma onda estilo Trastos, a mais linda e tem a Praia Brava que é uma onda tubular, buraqueira, muitas vezes fechando e eu deixei muitas vezes, cara, de pegar uma onda abrindo, linda, em Balneário e fui pegar uma fechadeira na Praia Brava mirando um pouco, hoje eu sei que era um mindset de crescimento, mas mesmo fechando eu pensava, caramba, eu só quero treinar o drop, eu só quero treinar o drop e botar no trilho e aí depois a onda fechava, eu caia junto, quebrava a prancha, enfim, mas imagina que isso aconteceu por quatro anos, né, por quatro anos, cinco anos, eu ia lá pra, bom, por várias vezes o objetivo era acertar o drop e encaixar no trilho, porque eu sempre gostei muito de pegar tubo, então hoje eu entendo que, pô, aquilo foi um mindset de crescimento, na verdade, enxergar uma oportunidade, não, eu só preciso treinar o drop e botar no trilho, hoje em dia eu consigo ter sucesso em pegar vários tubos aí de backside, principalmente, por conta desses treinos nas situações mais desafiadoras, digamos, nas situações fechadeiras, que eu me lembro de muita gente olhar de fora, pô, mas tá horrível o mar, tá fechando, e eu olhava assim, cara, olha só, tem uma oportunidade de treinar um drop bom, então faz todo sentido, cara, faz todo sentido como tu falou. É, isso é o que a gente chama de você estar funcionando sob uma perspectiva de crescimento, né, ou seja, você tá achando aprendizado onde não é tão comum, ou seja, onde muitas pessoas não estão achando, né, então é o que eu estou falando. Tem um ponto interessante em relação ao surf, Diagão, também, que eu, por exemplo, que já participei muito dessa parte, dessa iniciação do surf, né, de iniciar pessoas no surf, que eu acho que é muito interessante, né, o surf a gente tem uma dinâmica bem complexa, da maioria das pessoas aprende o surf sozinho, até hoje, né, porque as pessoas ainda iniciam no esporte com metodologia, com alguém acompanhando, e colocando o equipamento adequado, e tudo mais, e isso interfere muito nessa percepção aí de que o esporte, do que o surf, né, é um, vamos dizer assim, um playground pra pessoa, de que ela pode ali, sim, se desenvolver, e eu acho que a força da natureza, né, e talvez o equipamento errado, o local errado, ou alguma circunstância do, que aconteça ali no início, pode fazer com que a pessoa rapidamente vá pra um mindset mais fixo, né, de que, pô, isso aqui não é pra mim, esse esporte aqui não é pra mim, isso aqui não vai dar certo, isso aqui é muito perigoso, né, e na verdade, o que a gente precisa, e aí é o que, quando a gente tava tocando no assunto do desafio, né, é importante que também é legal a gente colocar um desafio que seja, vamos dizer assim, próximo da nossa habilidade no momento, né, então, por exemplo, quando você falar, meu tubo de backside, você passou quatro anos trabalhando pra você chegar numa outra circunstância, às vezes, muito mais desafiadora do que aquela, e você poder se sentir confortável e performar e conectar em tá, em flow lá no mar bem diferente, então assim, é necessário, e é uma dica que eu dou aí pro surf, pra galera que tá começando também, né, adequar, e aí também a previsão de ondas e escolher o pico certo e tal, adequar o desafio, a nossa habilidade, porque nem que a gente queira ter um mindset de crescimento dentro de uma circunstância de sobrevivência, né, é traumático, né, e isso também faz parte do mindset, a gente leva isso dentro do mindset, né, que a gente chama de crenças, né, são pensamentos mais cristalizados, que geralmente vêm carregados de emoção, esse tipo de pensamento, ele também tá inerente e também afeta a nossa percepção de vida em situações futuras, né, então, eu sei que tem cara cascudo aí, que passa por situação bem, bem sinistra, e depois consegue, né, trazer resiliência dali, tirar crescimento, tudo mais, mas não é todo mundo que consegue passar uma situação de sobrevivência logo no início, né, no esporte, e vai continuar praticando ele, então, o que eu diria é que o surf é pra todos, né, é claro que se adequado os desafios e as circunstâncias, então, esse é um ponto bem interessante também, que envolve bastante o mindset. Pô, bacana, no resumo da ópera, pelo que eu pude entender do conceito, é uma frase que eu tô levando comigo aqui, é que assim, a vida a gente nunca perde, ou a gente ganha ou aprende, né, então, levar, encarar dessa forma, né. Exato, é isso aí, e aquela frase, eu pensei que você ia falar a frase que eu falei pra você quando a gente tava gravando aí, que é, não importa o quão bom a gente é, mas o quanto, o quão bom a gente quer ser, né, exatamente, porque o mindset, Diego, pra gente, eu acho que, encerrar nesse conceito, é a gente acreditar que é possível aprender mais e mais, até mesmo se você for muito bom, entendeu, porque existe muita gente com potencial alto, ou seja, com uma capacidade, uma habilidade muito boa, já, uma facilidade pra alguma coisa, que tem uma mentalidade fixa, e isso gera uma, é muito engraçado, porque isso já é até uma coisa meio batida, a pessoa fala, pô, aquela pessoa tem tanto potencial, se se esforçasse mais, entendeu, então assim, é uma coisa até meio frustrante ver pessoas com alto potencial e um mindset fixo, né, sem se dar, sem se dar chance de atingir o outro nível, digamos, né, exatamente, legal, legal, bom, então a gente tratou bastante desse conceito de mindset, né, de tu enxergar as coisas como uma oportunidade de desafio, digamos, né, fazer um resumo bem resumido, aquilo que tu falou, e tem um outro conceito que tu trouxe também do mindfulness, né, é a habilidade de viver, pelo que eu pude entender, a habilidade de tu viver no momento presente, não de uma forma passiva, né, não é uma meditação que tu esquece da vida, digamos assim, acho que é o contrário, é uma forma um pouco mais ativa, né, de estar focado, não sei se puder explicar aquelas tuas palavras aí, a tua didática. Claro, é, eu cheguei no mindfulness porque eu percebi dentro dessa conexão, dentro desse conceito de flow, que era importantíssimo ter capacidade de estar no momento presente, né, e por vários motivos é importante pra gente estar em flow e em performance estar no momento presente, né, pra fazer a leitura do contexto, e no caso fazer a leitura do mar, né, ou da vida, ou de como a gente está, ou do equipamento que a gente está utilizando, do vento entrando e tudo mais, ou seja, estar no momento presente era imprescindível pra ter essa experiência ótima. Aí eu fui, então, pô, estar no momento presente, eu também, de novo, fui lá nos meus papelzinhos, né, e foi, pô, estar no momento presente, o que tem mais sinistro hoje em dia de estar no momento presente, mais desenvolvido, que mais faz com que as pessoas entrem nesse, e tenham a capacidade de estar no momento presente, é o mindfulness, né, o mindfulness é um conceito hoje muito estabelecido dentro da área da saúde mental e já está em, né, já extrapolou, já está em todas as áreas, né, trabalho, tudo quanto é canto. O mindfulness, ele é essa, essa intenção de estar no momento presente, ou seja, igual você falou, não é uma coisa que simplesmente, pum, porque o contexto te envolveu, você se conectou no momento presente, não, você quis estar no momento presente, você, geralmente a gente faz isso com um trabalho respiratório, mas não é obrigatoriamente a respiração, o foco total, mas a respiração geralmente já faz com que a gente esteja um pouco mais conectado no momento presente, mas assim, destrinchando o que seria o mindfulness, né, o mindfulness, ele seria o autocontrole da atenção, né, olha só que interessante, autocontrole da atenção, ou seja, gerenciar o seu próprio foco, né, mas fazer isso de uma forma, vamos dizer, gentil e bem, vamos dizer assim, com aceitação, né, com uma curiosidade quase da criança, sabe, daquele olho fresco, de querer entender, de querer experienciar a coisa em todos os seus detalhes, como assim, que coisa, experienciar que coisa? A vida, né, tanto interna quanto externa, né, então o mindfulness seria você parar um pouco, né, parar o que você está fazendo para experienciar com atenção, né, e aceitação, porque quando a gente fala assim, não, não é para eu estar pensando nisso, por que eu estou pensando nisso, é porque eu estou aqui respirando, então quando você faz essa, esse julgamento, essa briga, mesmo, você está fugindo desse estado de mindfulness, o mindfulness é quando você fala, olha, eu estou pensando nisso, agora eu vou voltar para a minha respiração, pô, agora, ó, por que eu estou pensando nisso, ah, beleza, isso é importante para mim, ou seja, você faz essas vindas e vindas da sua atenção, e é claro, quanto mais você vai praticando essa capacidade de ir e voltar para você, para a conexão, para essa respiração, né, quanto mais você vai praticando isso, mais você vai tendo habilidade e essa serenidade vai invadindo essa percepção de limpeza, né, de uma capacidade de estar focado numa coisa só, isso vai se tornando um pouco mais fácil para você, tá, então o mindfulness seria isso, né, é fácil hoje encontrar qualquer literatura aí de mindfulness, é um conceito que eu acredito que ainda vai se fortalecer muito e acho que vai ter até questões, questões assim de, vamos dizer assim, de capacitações para que se trabalhe com mindfulness, eu acredito que está caminhando para esse lado, porque também foi muito prostituído, né, qualquer conceito que explode de uma forma muito grande e as pessoas vão adaptando e vão utilizando de tudo quanto é jeito, mas existem metodologias muito sólidas de como trabalhar isso com as pessoas, porque conforme você vai entrando em conexão consigo mesmo, várias questões podem acontecer, né, então, mas tem muito benefício, isso eu posso te dizer, tá, Diegoão, tem muito benefício e pouco contra, tá, e pouco contra aí de você estar entrando em contato consigo mesmo e experienciando com qualidade o momento presente, tá. Ah, legal, não tem contra-indicações, então, praticamente não. E tu comentou, tu dá alguma assessoria também, cara, não sei, coaching, esse tipo de coisa, ligado a esses assuntos? É, eu tenho uma formação, uma formação que chama de coaching de bem-estar, né, o coaching também é outro conceito também que aconteceu, essa mesma questão que eu falei do mindfulness, né, de às vezes as pessoas vão utilizando o nome pra fazer outras questões, mas o que eu faço é acompanhar pessoas na conquista de saúde, né, saúde integral, que eu chamo, né, saúde física, saúde mental, né, o trabalho também hoje do aula de surf, acompanho as pessoas também no treinamento físico, então, eu consigo hoje mesclar um pouquinho de tudo, né, então, também é possível fazer isso, o pessoal interessado aí também pode dar um toque que tem caldo. Massa, massa, mas, Valemão, trazendo então pro nosso tópico, então, vamos lá, eu estabeleci o mindset de crescimento, né, me setei a um certo desafio, ou enxerguei uma oportunidade de crescimento hoje, aí eu tô lá na minha atenção plena, mindfulness atuando, né, tô consciente das coisas, então, digamos, quando eu junto esses dois itens, eu chego no flow, digamos, seria isso, né, eu com esses dois itens, me ajuda, digamos assim, aí eu atingi o flow. É, eu diria que você já tem dois ingredientes importantíssimos, tá, aí, passando do mindfulness, né, ou seja, eu já tô trabalhando essa questão de qualquer situação, eu posso crescer, qualquer situação pode ser bem-vinda pra mim, eu vou aproveitar, beleza, vou ficar no momento presente, porque não adianta nada ficar pensando no futuro ou pensando no trabalho, já tô aqui na praia mesmo, tem altas ondas, vou focar no que é importante, pô, como é que eu tô hoje, né, que eu preciso, faço um trabalho ali pra vir pro momento presente. Eu cheguei também, nesse trabalho que você me convidou pra fazer, no conceito de savoring, e o savoring é aquela questão do vinho, né, de escolher algo a saborear e degustar com qualidade, ele tá muito conectado na questão do mindfulness, né, porque tem a ver com o momento presente, a diferença é que você você escolhe, então, uma vez você estando no momento presente com qualidade, você escolhe um dos ingredientes que estão ali ao seu redor pra você focar com mais qualidade, e aí no caso seria, pode ser uma direita, ou uma esquerda, ou um tubo, né, no caso do surf. Então, você, pô, o que que tem hoje pra mim aqui, vou focar nisso, né, vou prestar atenção nisso, vou focar, talvez, a atenção no gesto físico, no meu gesto, na minha remada, no que eu preciso, tô trabalhando numa manobra, alguma coisa, e aí começar a trazer a toda tua energia mental, todo teu foco em se conectar com o mar e no que tá diante de você, uma vez que você já achou o ponto de crescimento ali, onde tá o seu desafio que você vai escolher pra crescer. Então, a gente chegou nesse ponto de gerenciar a nossa atenção, né, ou seja, muita chance de ter flow ali, né, aí agora, agora o que a gente precisa? A gente precisa de escolher desafios específicos que estão ao nosso alcance, né, esse é um dos primeiros questões, né, o flow também envolve, você tá colhendo feedback instantâneo do que você tá fazendo, e o surf, pô, o surf é animal, porque quando você sobe na prancha, você sente se ela tá andando, quando você faz uma manobra, você sente se a manobra for legal, ou seja, já tem algo ali que pode te dar esse feedback, então prestar atenção nesse feedback também é muito legal. Um amigo, né, pegar uma onda na frente do brother, o brother fala, pô, que onda, isso também pode fazer parte desse feedback. É massa. Bom, seguindo nisso, eu acho que o que a gente precisa é, uma vez, essa conexão do desafio e habilidade é muito importante pro estado de flow, pro estado de conexão total com a experiência que você tá tendo, é importante você não parar de buscar, de desenvolver suas habilidades pra que você possa tá encontrando infinitos desafios, como o surf oferece e ainda assim ser capaz de lidar com esses desafios e entrar em flow em diferentes mares, em diferentes condições, em diferentes situações, né, então aí é que tá, eu acho que o background que às vezes vai um pouco naquilo que você falou, sabe, é passar quatro anos pegando uma onda fechadeira pra pegar uma outra onda que você quer pegar daqui a cinco anos depois, ou seja, é o trabalho de formiguinha, né, é o trabalho de você, pô, manter teu corpo bem, com flexibilidade, com força, né, ter capacidade de lidar com essa parte física do surf, toda essa parte aí também vai afetar se no dia do mar clássico que você desejou tanto, você vai performar do jeito que você queria, né, então, é o desenvolvimento constante de novas habilidades e de ampliação de habilidades, né, ou competências e tal, né, pra que você esteja pronto pra situações mais desafiadoras no futuro, porque uma situação desafiadora hoje, uma vez você trabalhando, aprendizado vai ocorrer, talvez uma situação similar não vai te atiçar tanto novamente, né, não vai ser aquele desafio, já vai ser uma coisa mais confortável e aí já pode correr risco de você não estar nessa, não sentir essa experiência ótima novamente. É claro que aí você vai ter que usar o mindset, olha só a viagem, aí você, porra, volta de novo, né, aí você volta e começa tudo de novo, então onde está o aprendizado aqui, né, então é mais ou menos isso. Pô, isso que eu pude enxergar, cara, agora, é, eu pude enxergar um ciclo fechado, assim, né, aonde essa percepção do desafio vai acabar te levando, né, sei lá, ao saver, digamos, a experimentar certas coisas, a tu melhorar as tuas habilidades, tu se botando no desafio, tu vai melhorar as tuas habilidades, que vai te lançar para novos desafios, é um circuito fechado, acho que é um negócio que não tem fim, na verdade, tu está sempre se lançando, buscando desafios, para superar esse desafio tem que buscar uma habilidade diferente, para isso tem que se concentrar, tem que estar presente, então, enfim, um elemento vai alimentando o outro, né, e isso não tem fim nunca, boa. E o que é legal disso, é que aí o poder de estar experimentando essa sensação e de estar performando e de estar se sentindo leve, fica cada vez mais na sua mão, e não num contexto aleatório, né, então, o que é interessante nisso? Bom, uma vez, igual você falou, tenho capacidade de gerenciar minha atenção, beleza, isso quer dizer que eu posso estar no momento presente e posso escolher onde a minha atenção vai, ótimo, beleza, então, que tal escolher uma, porque ter uma meta, né, ter algo a alcançar, é algo que também influencia muito nessa percepção de flow, né, nessa experiência, qual que é a meta de hoje, aí é que tá, então, aquela frustração que você citou no começo, né, vem muito disso, de eu querer algo pra hoje, só que o ambiente, o oceano, me oferece outra, o cardápio é outro, e aí você tem capacidade mental, o mindset de crescimento, pra, opa, hoje estão me dando isso aqui, é nisso que eu vou aproveitar aqui, eu tenho uma hora, uma hora e meia, eu vou tirar proveito isso daqui, e se desenvolver ali, se desafiar ali, nem que seja só fisicamente, então, é muito legal isso no surf, porque eu vejo muita gente frustrada, e às vezes, é, deixando de aproveitar muita oportunidade de se desenvolver, sabe, cara, então, é, é, é uma coisa que eu fico, às vezes, triste pela outra pessoa, que eu, às vezes eu cruzo a pessoa na trilha assim, e falo, e aí, como é que tá, tá ruim, não sei o que, parará, nem surfei, nem surfei, a pessoa com o long john seco, assim, aí eu vou lá e tenho uma hora e meia de, de diversão, né, porque eu achei uma valinha, porque eu achei algo que me desafiava, tentei trabalhar alguma coisa que eu escolhi ali, que era legal pro dia, ou até troquei de equipamento, e fui com o equipamento mais adequado, então, assim, existe oportunidade, e é claro que a gente tem que tá, buscando isso de formas diferentes aí, pra poder achar esses diamantezinhos que a vida tá oferecendo pra nós. Show, show, alemão. Cara, sensacional, até quero abrir pra essa galera aí, quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade também, aproveita a oportunidade aí, que não é sempre que a gente encontra esse conteúdo aí, dessa forma, né, mastigado dessa forma. Ó, Mirella chegou junto aí também, deixa à vontade pra quem quiser perguntar. E outra coisa, agora fazendo um apanhadão geral aqui então, Daniel, como que tu, então, aí tendo tudo isso, todos esses conceitos unidos, como é que isso se transforma nessa experiência ótima do surf, então, de uma forma resumida, assim, o que é que tu diria? Bom, resumindo aqui, princípios gerais pra ter uma experiência ótima de surf aí, pra quem já pratica o surf há um tempo, né, Vou até anotar essa aí. Anota aí, essa é a receita. Anota aí, galera, ó, canetinha na mão. Bom, treinos consistentes, ao longo de meses e anos, né, a gente sabe quanto isso é importante pro nosso esporte, porra, qualquer pessoa que fica duas semanas sem surfar, vai surfar de novo, sabe qual a diferença que faz. Então, treinar fisicamente, pensando no surf, durante anos e meses, meses e anos, ao longo de toda a vida. Então, desenvolver habilidades, lapidar, né, a carcaça aí, ao longo dos anos. incrementar desafios gradualmente e consistentemente, ou seja, ir se colocando nas situações que você entende que sejam as mais interessantes pra você tirar aprendizado, né, pra você poder estar curtindo e também não estar sendo simplesmente oprimido por um desafio muito grande, né. Então, porra, se você não tá pronto pra aquele mazão gigante, vai no curso aí dos mestres das previsões e vai ver que vai achar uma prainha que vai estar perfeita ali do lado, entendeu? Então, bom, outra coisa que eu acho que tá surgindo muito no mundo do surf aí, Diego, e é algo interessante, que pode ter gente que não esteja aproveitando, é sessões em grupo, sessões em grupo, com treinadores, com gente filmando, sabe, pra te dar aquela lapidada, pra te dar aquela motivada, fazer aquele ajuste no movimento, você sabe quão difícil é no nosso esporte fazer esses ajustes. Então, acho que aí também tem preciosidade. Hoje em dia, a gente tem um farto também cardápio disso aí, tanto na internet, como também, por exemplo, aqui em Floripa mesmo, a gente tem um dos melhores treinadores do mundo aí no nosso quintal. Então, buscar essas sessões, buscar essas sessões em grupo e até mesmo com os treinadores, pode ser algo bem interessante pra se manter em flow no surf e tá cada vez tendo uma experiência ótima. Definir metas claras, né, e aí a gente tem as manobras ou até tipos de mar também, igual você falou, pô, eu gosto de mar tubular, eu quero estar cada vez melhor nos tubos, eu quero pegar tubo de backside e tal, ou seja, definir metas claras. Isso também é importante. E essa meta também pode ser física também, né, podem ser físicas. Às vezes eu faço muito isso, e foi interessante que veio na minha cabeça agora, que são metas numéricas no surf, nos dias que não estão tão legais assim. Então, eu falo, porra, em 20 minutos eu quero pegar 15 ondas. E aí começa um trabalho físico insano, e eu tiro muito, muito tesão dali, sabe, eu conecto mesmo, porra, aí eu pego e volto logo. Então, eu faço até esse trabalho numérico, ou seja, é possível fazer esse trabalho numérico. Hoje tem relógio até de GPS e tudo, você pode até colocar metas de, sei lá, quilometragem percorrida, tanto surfando quanto de remada. Bom, conectar com o real propósito no surf, ou seja, qual é a diferença que o surf faz na sua vida? A gente sabe disso, todo surfista que está, conectado no surf ali, quando a gente fala sobre o surf, o quão importante isso é para eles, mas entrar em contato com isso, escrever isso melhor para as outras pessoas, para quem você ama, para quem, escrever isso cada vez melhor para si mesmo, sabe? Tem uma brincadeira aí de um autor bem legal, que eu esqueci o nome agora, que ele faz quatro porquês, né? Então, depois eu vou fazer essa pergunta para você mesmo, né? Por que o surf é importante para você? Aí você vai responder, né? Aí vai, por quê? Por quê? Até você se aprofundar e encontrar o real propósito e a diferença, a real diferença que o surf faz na nossa vida, velho. Porque essa é a chama, né? Fazer isso aí. Eu vou fazer, eu vou fazer. E finalmente, né, cara, o que a gente falou tanto aqui, que não pode faltar, é treinar consistentemente a capacidade de controlar a nossa atenção. A atenção no momento presente, com gentileza, ser gentil com nós mesmos, e poder estar focado no que interessa, sabe, velho? E isso influencia em tudo, acho que até em várias questões do nosso surf, do esporte em si, que não são tão legais, como o próprio localismo, e essa questão da, né, de não estar interagindo bem com quem está lá no mar no momento, tudo mais, acho que se as pessoas tivessem capacidade de focar no que interessa ali, sabe, e seria muito interessante. Então, não adianta você chegar no dia clássico, e querer ter essa capacidade de foco, se você não treinou isso ao longo da sua vida, e buscou estar trabalhando isso. Então, é igual fisicamente, a gente quer estar naquele ímpeto, e essa parte da atenção, de focar no momento presente, de desfrutar e de saborear as coisas com qualidade, isso também tem que vir para o treinamento diário, né, e aí, esses são os seis ingredientes aí que fazem essa pizza, da experiência ótima do surf. Caramba, cara, quanto código aí que eu peguei, show de bola, só acho que essas coisas ficam gravadas, né, é isso aí. Aproveitar outras vezes, massa mesmo, cara. Cara, eu não sei se o meu áudio ficou ruim agora, porque na verdade começou a acabar a bateria, eu tirei o fone, na verdade. Tá bom, tá bom. Tá tranquilo? Tá tudo ok. Tá legal, aproveita aí para convidar a galera, que se quiser fazer uma pergunta aí, fica à vontade também. Até tu falou de treinamento de habilidades, né, o Cassiano, que entrou agora há pouco aí, ele é um instrutor também de surf simulado com skate, né, e a gente tem visto essa invasão também desse tipo de treino, treinando a memória muscular, na verdade, treinando esse tipo de movimento aí, eu acho bem bacana, faz parte desses seis passos que tu comentou, né, exatamente. Tem muito espaço para isso aí, Diegão, ainda no esporte, o surf, cara, principalmente no Brasil, né, a nossa escola, ela é muito nova, né, eu já tive a oportunidade de interagir com surfistas de escolas mais antigas, Estados Unidos, Austrália, México, e lá, cara, a coisa é muito mais estruturada, inclusive o aprendizado, os surf clubes na Austrália, as escolas de surf, né, o surf na high school lá nos Estados Unidos, né, então seja, aqui no Brasil ainda tem muito potencial de crescer nisso, no sentido de, da gente destrinchar o surf, numa metodologia de aprendizado, isso faz com que a pessoa esteja em flow dentro do surf desde o início, meu irmão, entendeu, e isso vai, gera uma força para a pessoa ver aquilo como um esporte para a vida mesmo, né, e a gente sabe quantas pessoas desistiram de surfar, ou se frustraram, né, ao longo do caminho aí, não é porque a gente conseguiu que, que todo mundo vai ter essa mesma visão do surf, mas eu digo, o surf é especial, né, nós somos muito suspeitos para falar, essa que é a realidade, exato, é, isso aí, olha lá, quem pergunta aí, olha, a Mirella perguntando, se a falta de rotina devido às condições do Maia podem atrapalhar no foco no momento presente? É, cara, eu acho que a rotina é uma coisa interessante, né, porque, por exemplo, isso é realmente desafiador no surf, né, porque uma das coisas que mais gera benefício da prática de atividade física é a consistência e a regularidade, né, então dependendo, e aí Diego, você sabe melhor que eu, né, que em alguns locais, realmente as condições são bem especiais para que aconteça uma determinada onda, né, e aí nesses locais, né, eu acho que não é muito o nosso caso aqui, fica difícil realmente da pessoa, só no surf, só na água, com a prancha e querendo pegar onda, ela encontre essa recorrência de experiências ótimas, ela vai ter que realmente pegar, então, o simulador, né, imaginar a onda, utilizar, então, aí de novo, né, o foco aí no momento presente, né, e colocando o foco onde ele quer, imaginar o surf, fazer o trabalho na academia, né, focando, imaginando, eu fiz muito isso quando estava em Brasília, a natação, para não perder a remada, porra, ou assistir o filme de surf, isso tudo faz parte de você desenvolver essas habilidades, né, na questão do momento, em relação ao foco que a Miela falou, eu acho que aí é a recorrência do trabalho, dessa capacidade de focar, e essa capacidade de focar, meu irmão, você pode trabalhar em qualquer situação, é sentar para jantar com o seu filho, é estar numa conversa legal com um amigo, pô, parar ali, olhar no olho, respirar, escutar, né, então, acho que é, o momento presente, ele está aí, é um recurso quase, é esgotável, porque em uma hora a gente morre, mas, está aí, cara, se você quiser trabalhar, ficar no momento presente, é só, respirar fundo, e, ó, conectar com o que você está vivendo. Ah, legal, até com o relacionado ao que a Mirela falou, é um desafio grande, eu, na minha visão, eu não puxo tanto para o lado do foco, mas puxando até o próprio treino do surf em si, porque, como tu falou, né, por exemplo, eu gosto muito de pegar tubo, né, cara, e aqui em Floripa, a gente até encontra as condições, mas, eventualmente, ficam, sei lá, um mês sem dar boas condições, dois meses, e aí, as down quando são um dia, tu não pega todas as ondas, porque tem a crowd, então, nem sempre tu está treinando aquela habilidade, né, e é o dia que é um prato feito para vir a frustração, né, cara, quando aquele dia tu está esperando, faz um mês que tu não pega um tubo, um mar bom, e aí está aquele dia tubular, e tu não consegue, tu até pega uma, duas, mas passam várias batidas ali, então, é um desafio grande, essa falta de consistência aqui para nós, é um desafio para a questão da habilidade, quero dizer assim, pô, muito grande, exatamente, tem que estar preparado mesmo para enfrentar essas frustrações, e aí o que o Cassiano falou, né, o simulador aí, ele realmente, ele supera algumas demandas, e a outra coisa que tu comentou, cara, que é o treino mental, é uma memória que eu tenho, na minha adolescência, eu lembro de fazer isso todas as noites que eu ia dormir, acho, de fechar os olhos ali, e ficar imaginando movimentos, manobras, cara, eu tenho uma memória muito viva, que eu tenho de ficar, às vezes, esses treinos mentais, e eu tenho certeza que, de alguma forma, isso ajudou, cara, a desenvolver o surf, com certeza, e está trabalhando essa capacidade de foco, né, está imaginando uma situação, e, né, recortando ela totalmente, tirando os detalhes daquilo, isso aí é importantíssimo, eu diria, Diego, para uma situação igual a essa que você falou, o trabalho, qual seria o ingrediente, um dos mais importantes para isso, né, seria essa questão do, do propósito, né, o que o surf é para a sua vida e tal, porque essa questão do propósito, ele é uma chama muito forte, velho, é uma chama muito, tem muita consistência essa chama, entendeu, então, toda vez que você entrar em contato, cada vez mais, porra, o surf para mim é, é, é o que, qual a diferença que ele faz, e, e, né, dessa reflexão, levar para, porra, então, para isso, não importa, eu, só daqui a três vezes eu vou pegar um tubo, eu vou continuar fazendo, o que é necessário, para quando aparecer a situação, eu vou estar pronto, sabe, então, acho que é, você tem que se alimentar, porque aí você tem que gerar energia, enquanto a situação que você mais gosta, não aparece, então, essa energia vem, justamente disso, cara, eu acho que, vem de você entender o quão relevante é, essa experiência, né, é, e, e fazer de tudo, né, para que, quando a ocorra, você esteja pronto, porque aí que está, né, imagina, a frustração de não ocorrer direto, já é uma, aí a segunda frustração, pior ainda, é de quando aparece, você não, porra, não estou, não estou sentindo legal, não estou bem, estou fora de, de hippie, então, acho que é, é justamente isso, e é lógico, que a gente vai oscilar ao longo da vida, né, outros compromissos aparecem, igual agora, você correu uma maratona e tal, pô, deixou de pegar uns tubinhos aí, para correr uma maratona dessa, né, então, essas escolhas, também tem que ser feitas de forma leve e tal, e aí, né, a questão de ter um mindset legal, que você olha as coisas de uma forma um pouco mais, né, mais sábia, assim, serena, você consegue levar na boa. Legal, legal, Dani, pô, show, cara, é, para a galera que chegou agora aí, até faço um convite, se alguém quiser fazer uma pergunta para o Daniel, a gente falou de vários assuntos aqui, a gente está se caminhando para o final, na verdade, e falamos, pô, um assunto inesquecível, na verdade, vai ficar gravado aqui, se quiser assistir, é um show de códigos pesados aí, cara, eu, e uma coisa aqui, Daniel, dando um, né, partindo para uma, né, para o nosso caminho final aqui da conversa, a gente falou de vários tópicos aqui nessa conversa, né, cara, desafios, metas claras, mindset, mindfulness, enfim, é uma chuva de conceitos novos ali, que a gente tem que estar toda hora, agora, o cara vai sair daqui, bom, eu tenho que estar presente, eu tenho que isso, eu tenho que estar várias coisas, né, mas, diz aí para o cara executar hoje, cara, o que que a pessoa pode, como um pontapé inicial, se a pessoa gostou da tua mensagem aí, se ela quiser mudar algo na sua vida, hoje ou amanhã, não só com relação ao surf, com relação a tudo, vamos dizer, cara, mas, qual que é a tua, dica número árduo, o primeiro passo que a pessoa vai te dar, em todos esses conceitos que tu trouxe hoje para nós aqui? Cara, pô, pergunta difícil, viu, porque cada pessoa está andando num momento, e cada pessoa tem alguma dessas partes mais envolvidas e menos desenvolvidas, né, mas, bom, vou falar duas, três aí, vai, para facilitar, a primeira é acreditar que tem aprendizado em toda situação, em toda e qualquer situação, cara, qualquer mar, é possível você desfrutar e tirar aprendizado, primeira questão, qualquer mar, qualquer asfalto, qualquer situação, qualquer momento que você tirou para fazer uma atividade, e se o seu foco for o surf, dá para você desenvolver, bom, trabalhar, ficar no momento presente, o máximo possível na vida, isso vai te dar mais qualidade de vida, né, e mais presença, mais resultado no trabalho, mais resultado, né, em tudo que você faz, e com certeza no surf também, né, e eu acho que o terceiro, cara, é aprender a ver as condições, e entender o que que é o surf para você, e que tipo de surf você gosta mais, para você estar presente nos momentos mais especiais, porque ter os ingredientes legais do ecossistema, vai facilitar para a canança entrar em flow, então, esse trabalho que você faz aí, Diego, eu acho que é imprescindível, né, da pessoa entender, pô, qual que vai ser o momento mais apropriado para o meu surf vir à tona, para o surf que eu gosto, para o surf que me marca, ou seja, a experiência ótima, né, que a experiência ótima aconteça, ou seja, juntar a condição perfeita com a condição interna também perfeita, essa, acho que seriam os três, três pontos aí, vai. Boa, 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 excelente, excelente, tu deixou um código legal aqui, que eu vou fazer, cara, eu nunca fiz essa atividade, que é fazer os quatro porquês, perguntar por que eu gosto de surfar, cara, o surf para mim é um esporte muito especial, assim, e eu nunca me fiz essa pergunta para ir a fundo, eu tenho as minhas respostas aqui, mas eu acho que ela é meio superficial, né, a gente está chegando a uma fase da vida que a gente consegue se aprofundar mais, na verdade, né, eu vou fazer esses quatro porquês aí, para quem chegou depois, basicamente, eu vou se perguntar quatro vezes por que tu gosta de alguma coisa, por que eu gosto de surfar, aí tu vai dar a tua resposta, que é a mais rasa, né, mas por que, mas por que, eu vou fazer isso aí, cara, com certeza, com certeza, vai estar chegando perto do que é a vida, a essência da vida para você, cara, pelo menos, eu, quando já parei para refletir nisso, o surf, ele é algo que preenche muito, e certamente, essas perguntas são justamente em volta, né, dessa questão do propósito, e o propósito é a chama mais consistente que a gente tem, irmãozão, a gente enfrenta qualquer coisa, quando o propósito nosso está, está em jogo, sabe, aquilo que a gente sabe que é, tem que ser feito, então é isso aí. Massa, massa, show, cara, o excelente, Daniel, antes de nós encerrar, deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta, né, com base nisso que a gente discutiu, fica à vontade aí, para descer lenha nas perguntas, aproveita que o Daniel está, só sorriso aí do outro lado, louco para responder a pergunta, é, o Moisés falou, olha, esses códigos são para a vida, eles são, cara, não é só para o surf, né, é muito mais do que surf, na real, né, cara, a gente fala da vida aqui, né, show de bola, mas é isso aí então, né, pelo jeito não tem nenhuma pergunta, de qualquer forma a live vai estar gravada, Daniel, alemão, russão, seja quem for aí, eu te chamo de vários nomes, né, muito obrigado, e mais uma vez, cara, por dedicar o teu tempo aí, a bater esse papo com a gente, a trazer esse teu conhecimento aí, para essa galera, é um assunto, eu diria que é, não é nem raro, ele é o único, na verdade, né, porque o raro tu ainda encontra um aqui ou ali, mas para mim, esse assunto, ele foi o único aqui, a forma como tu construiu essa ideia, certo, cara, tá aí de parabéns aí, massa mesmo, muito legal, eu aprendi muito, na real, por mais que eu já vi aquelas gravações, mas, pô, só de bater esse papo, eu já aprendi mais ainda, só tenho a te agradecer aí, pela participação, agradecer a todo mundo que esteve presente também, deixou a mensagem, é isso aí, fica à vontade aí, para se despedir da turma, então, valeu, não só agradecer também, Diego, o convite, e essa sensação que você teve, também foi a mesma sensação que eu tive, meio de eureca, falei, porra, também tinha alguns desses conceitos, olha só, para você ver, eu tinha esses conceitos aí, para outras questões, mas nunca tinha colocado para o surf, para a situação, como a gente colocou, então, é animal, foi muito legal, espero poder falar mais sobre isso aí, no futuro, porque, não só me enche de energia, como também acredito que pode, vamos dizer assim, revitalizar o surf de muita gente aí, né? Não é massa, cara, não, essa dica que tu deu, dos quatro porquês aí, cara, se as pessoas se dedicarem a isso, já vai fazer uma explosão na cabeça, cara, encontrar a verdadeira essência, do porquê tu gosta de surfar, acho que, se o cara chegar, se aprofundar nisso, mudou a vida da pessoa, cara, já, é isso aí, irmãozão, sensacional, cara, Daniel, aquele abraço mais uma vez, amanhã, valeu, amanhã, bora, beleza, irmãozão, abraço, beleza, valeu, abração, valeu, galera, boa noite, aloha, fala aí, seco, pô, que pena que chegou agora, estamos encerrando, mas o conteúdo foi explosivo, cara, vai ficar gravado como sempre, e é isso aí, galera, qualquer coisa, é só perguntar para o Daniel ali, que ele, certamente, vai estar à disposição para tirar dúvida da galera, e o assunto, ele é, ele é belo pra caramba, eu, pô, me amarrei demais, e ao longo das semanas aí, a gente vai sempre cortar uns trechinhos e postar aí nas redes sociais também, porque às vezes a pessoa não vê essa hora inteira de live, né, mas aí tu tira uns trechinhos chaves mais impactantes e distribui isso, porque a ideia é transbordar, a ideia é tocar corações, isso é muito mais do que surf, galera, beleza, boa noite, aquele abraço aí para todo mundo que esteve presente, nos vemos por aí, valeu! as- vindas foram seis meses, e tem vô com o slow�-dô, você também vai trechinho, você também vai ter sinal, você tá um te-o, e aí,